E o povo de cada país tem um jeito diferente de passar a virada do ano e o correspondente internacional Márcio Delgado conta pra gente algumas dessas tradições. Boa tarde Márcio, feliz ano novo pra você. Feliz ano novo pra você também, para toda a equipe do Sistema Ponta Negra de Comunicação e claro, para todos que estão em casa nos assistindo hoje. E olha, enquanto no Brasil algumas pessoas estão se preparando para pular aquelas sete ondas no mar nesse fim de semana com a chegada, com a virada do ano novo, em outras partes do mundo as tradições para receber 2024 serão bem diferentes. E tem um pouco de tudo, viu? Na Holanda, por exemplo, ao invés de praias, as pessoas estarão mergulhando em lagos praticamente congelados neste domingo para comemorar o ano novo. Já na Espanha, a regra é comer 12 uvas à meia-noite junto com as badaladas do sino da igreja para garantir felicidade e prosperidade durante os próximos 12 meses. Por falar em prosperidade, para não faltar dinheiro em 2024, os italianos incluem lentilhas no cardápio a ser servido durante a virada de ano. Na Escócia e na Grécia, começar o ano com o pé direito é uma tradição antiga e é bom tomar cuidado com quem será a primeira pessoa a entrar na sua casa quando 2024 chegar. Isso porque ela pode influir na sua sorte. Aliás, nesses países, além de literalmente começar o ano entrando com o pé direito na casa de alguém, é tradição nessa época do ano nunca chegar de mãos vazias. As tradições ao redor do mundo para receber um ano novo influem até no vestuário. No Brasil, muita gente escolhe bem a cor da roupa para a virada do ano, que pode simbolizar amor, dinheiro, paz, no caso do branco, que é bem popular. Mas nas Filipinas, como as formas arredondadas são sinônimos de prosperidade, é comum as pessoas passarem as festas de ano novo vestindo roupas e acessórios de bolinhas. E para quem gosta de viajar e estiver na Colômbia, já procura aí uma mala, porque quem passar a virada de ano com uma mala vazia na mão, vai viajar bastante em 2024. Em outro país, bem longe da América Latina, a Rússia, a tradição para que os sonhos se realize é a seguinte, as pessoas escrevem um pedido num pedaço de papel, queimam esse papel, colocam as cinzas em uma taça de champanhe e bebem. Pois é, cada um do seu jeito, fazendo um pouquinho, dando aquele empurrãozinho para, quem sabe, garantir um ano novo com muita coisa boa aí pela frente. De Londres, na Inglaterra, Márcio Delgado, para o Jornal do Dia.